Olá, hoje nós faremos a aula de ritmos. Teremos nesta aula três instrumentos de ritmos muito simples, muito fáceis de confeccionar e de conduzir e também de tocar, certo? Primeiramente vou apresentar a vocês este aqui, que é o gansá. Este aqui é o gansá pequeno, tem um gansá maior, mas esse é o pequeno. Ele é um instrumento com pequenos caroços por dentro para fazer esse som, produzir esse som, certo? Então eu vou fazer aqui, o primeiro ritmo que vamos apresentar nele é o ritmo da válvula, que é o ternalho. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, certo? É um ritmo simples, ok?